Graças! Bendito seja o Senhor e Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque, assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transbordam o nosso consolo. Se nós atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se nós consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos. que nós também suportamos. A nossa experiência em relação a vocês é sólida. Sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Por que não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nós somos. Nós sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até a própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiassem em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muito seja juntada, graças a Deus, a nosso respeito pelo benefício que foi concedido por meio da súplica de muitos. e a nossa parte da súplica de muitos.